Pessoal, seguinte, novamente, pontos feitas, quero mandar um beijo para o filho da CRC Moto, que fez essa ponta depois de seis anos, mais de seis anos, desde 2018, eu estou falando para quem? José Ricardo, da DAFRA, trabalho na área comercial e marketing, eu sou a pessoa que o Chico brinca e fala que eu sou o velhinho da DAFRA, é pelos cabelos brancos, não pela idade. Lançamento da DAFRA para 2025? Bom, vamos lá, começando aqui pela Maxime 400, esse produto, na verdade, está aqui no conceito de exposição, nós começamos a desenvolver esse projeto, mas a própria SIM pediu para que a gente segurasse um pouquinho, porque nós já vamos trazer uma novidade que eles lançaram recentemente, que é a evolução dessa Maxime, que é a Maxime 400 GT. Então, assim, para efeito de design, tem muita semelhança com esse produto, então é um produto bem moderno, mas que ele muda, ele vai vir com uma iluminação, um projeto de iluminação mais moderno e um painel LCD colorido. Então, é um produto completo, freio ABS nas duas rodas, controle de tração, é um produto que vai vir com keyless, vai vir com carregador USB e num conceito de painel mais moderno. Já o LCD de alta resolução, né? Exatamente. Nós trouxemos esse Maxime 400, essa segunda geração para cá, até para esclarecer as dúvidas do pessoal, porque flagraram essa moto rodando aqui na região e as redes sociais comentaram, enfim, divulgaram bastante que a DAFRA iria lançar. Então, nós não vamos, nós vamos lançar uma versão mais moderna dessa moto. Mas você pode dar, pelo menos aí, uma ideia, 2025, 2026? Não, 2025, 2025. Essa moto, ela está chegando para nós para iniciar o processo de homologação, desenvolvimento de conteúdo nacional. Então, é para primeiro semestre de 2025 a previsão. Caramba, legal. Exatamente. Já atualizada, mas ela vai vir com esse mesmo design. Eu sei que você já falou, mas só para reforçar, ela vai ter um facelift dessa unidade aqui que a gente está vendo, ela vai ter algumas mudanças de design, né? Exatamente. Principalmente no bloco óptico frontal, né? Vai vir com um conceito de iluminação em LED mais moderno. Esse LED aqui, por exemplo, aquele LED por pontos. O novo vem aquele LED contínuo, que é o padrão automotivo. E painel, que são as principais mudanças. Olha, uma coisa que eu gosto muito das motos da CIM, além da durabilidade, qualidade, eu acho muito legal essas bolhas, né? E o design da CIM realmente faz um diferencial. Existem já algumas pessoas que fazem conteúdo. E eu vou dar uma dica aqui. Eu preciso falar de um dos canais, que é de um amigo querido. o Scooter Experience, que tem uma moto da Dafra, que é a Cruisin 300. E que ele é um cara que mostra muito a evolução dessa moto. Uma moto da CIM, uma moto que é excelente, né? Uma qualidade construtiva. E eu quero mandar um abraço para o Fábio. Fábio, um beijo e um abraço para você grande. E está aqui, ó. Mais uma evolução de uma moto que estava precisando dessa atualização, né? Sim. A gente precisava dessa atualização. Uma moto muito benquista no mercado. É um produto que nós vendemos hoje, né? Na nossa rede, que é a primeira geração da Maxime. O produto é excelente. Tem um preço muito competitivo. Mas, de fato, o mercado exige novidades, né? Nós estamos num momento muito bom para fazer isso. Muito legal. Uma moto, gente, é uma moto com porte. Eu não sei explicar se ela tem um porte maior ou menor. Eu vou dizer que é a mesma coisa da Maxime antiga. Ou seja, quem está esperando uma moto no mesmo padrão, no mesmo porte, pode ter certeza que essa moto está com um padrão alto. Não somente de acabamento, costura. Tem esse encosto aqui para a lombar. A moto está com um design muito atualizado. Eu não vou entrar nas especificações técnicas porque eu preciso mostrar outras coisas. Mas depois, obviamente, eu vou... Vamos lá. Vamos só aqui para o que tem. Rapidamente. Vamos para o que interessa. 4 quilos de torque a 5.250 RPM e 34 cavalos a 6.750, tá bom? E excelente, tá? Então, primeiro semestre de 2025. Agora vamos para essa aqui que me surpreendeu, tá? Essa aqui. E vocês vão para o jogo. Essa, na minha opinião, é a moto que vocês vão para o risca-faca. A DX150, uma moto fantástica, um scooter maravilhoso. A DX150, um produto novo da Sim, top de linha em tecnologia da Sim também. Então, vou mostrar mais em detalhes ali. Cara, tá linda. A parte de iluminação. Gente, olha isso aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui. Caraca, velho. Trouxemos aqui para o evento para testes, né? Assim, para entrar laboratório, para entender esse mercado. O lançamento dele não está confirmado, mas vamos trabalhar bastante para conseguir trazer. É um scooter completo, iluminação em LED, full LED. Temos aí controle de tração, chave de presença, Q-LESS, USB. Temos o start-stop, temos um painel TFT maravilhoso que depois vou mostrar para vocês. Gente, ela está linda. Inclusive, esse design dela é um design muito... O que me remete, o que eu falei ontem no vídeo do Ricardo, é um design que me remete muito. É um design poligonal, né? Ela tem muitos... Muitas... É difícil explicar para vocês, mas me lembra muito aquele avião Stealth norte-americano dos anos 90, mas não que o design seja retrô dos anos 90, não. Mas é muito poligonal. Ela é linda. Ela tem um diferencial que todas... Não tem esses encaixes, que assim ela tem esse primor no acabamento. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do que depende dessa scooter vir para o mercado. Bom, nós estamos na fase de estudo de viabilidade, né? Temos que avaliar a viabilidade financeira e também, claro, o mercado, né? Gente, olha isso aqui, gente. Eu vou subir aqui. Vamos ligar de novo esse painel? Caraca, gente. Olha isso aqui. Olha que legal. Painel TFT. TFT. Controle de tração. ABS nos dois canais. A qualidade de acabamento da SIM. Tem um riser. Legal. Acabamento diferenciado, tá, gente? SIM tem aqui tomada, USB. O Ricardo falou aqui. Agora, deixa eu mostrar uma coisa completamente diferente. Eu, particularmente, tá aqui, abertura do tanque. Pelo controle... É remota, né? Você vem aqui, você tem essa abertura do tanque. Mas deixa eu mostrar uma coisa que me surpreendeu e que eu nunca vi numa scooter. Suspensão. É uma suspensão monoshoque e ela é, digamos, diagonal. Eu não sei explicar como é que é. Quase horizontal, né? Quase horizontal. E o acabamento também... Não sei se é carbono mesmo, mas é tipo carbono lindo. O acabamento lindo, gente. E, galera, esse aqui é um diferencial. Eu não vi em nenhuma outra scooter um acabamento desse, tá? Ricardo, não dá. Eu sei que eu vou apertar demais, mas preço você não tem como me dizer. Ou podemos dizer preço compatível com a concorrência. Nós temos... A DAFRA é uma empresa que os produtos, sim, já são extremamente conhecidos pela qualidade e pela tecnologia. E sempre, quando nós estamos desenvolvendo um projeto, o nosso pensamento é oferecer o máximo possível de tecnologia a preços mais competitivos que os principais concorrentes. Então, isso faz parte dos nossos estudos atuais para que, se realmente a gente trouxer esse produto, ele venha nessa premissa de ter o preço mais competitivo que os principais concorrentes. Bom, vamos agora seguir para... Olha só quem está aqui. Esse caboclo também é referência em scooter. Edu do canal Mototrend. Da mesma forma que eu falei, Ricardo, do meu amigo Fábio, o Edu, ele faz parte de três canais de scooter que são referência no Brasil. Scooter, tem o Scooter Experience, Mototrend e tem o meu amigo NetHouse. Então, são os três canais de referência. Esse cara já fez muita viagem aí com o scooter. E o que você achou? Agora, só para aproveitar a sua presença aqui, Eduzinho, o que você achou dessa scooter aí? Eu vim aqui, já fiz vídeo dela. Vim para cá pertinho de mim para a galera ouvir. Conversei com o pessoal aqui, até me disseram assim, ela está aqui porque nós estamos avaliando se valeria a pena trazer ou não. Eu nem pensaria mais, eu traria, por quê? Você está falando com o cara que está nesse processo aí de decisão. Então, o que eu traria, quando você olha para esse segmento, ABS nas duas rodas, controle de tração. Eu acho que... Tem que segurar aqui? É, eu sei que eu vou segurar. Tá bom. ABS nas duas rodas, controle de tração, um painel. Você tem USB, chave de presença, ou seja, o que mais você quer em uma scooter nesse segmento aqui. Então, não tem. E aí, o que a gente tem hoje no mercado acaba ficando para trás. Essa que é a grande verdade. Se tiver um bom preço, a rede de concessionários, que são hoje 250, não é isso, Tadá? Não, nós temos 40 lojas. 40 lojas. 40 lojas. E aí, aumentando também isso um pouco, porque 40 lojas você não consegue alcançar todo mundo que deveria. Eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo. E ela tem a cara do segmento que foi inaugurado pela DV150, que é super em alta e o pessoal gosta. É o nosso trabalho, né? O que nós temos aí de outras opções de estrutura são pontos de assistência técnica. Em lugares onde a gente não vende moto, já vendeu no passado, o que tem, então, assistências técnicas para atender os clientes com peças e serviços que têm as nossas motos ainda na frota. Eu vou dizer uma coisa, Tadá, eu sempre fui muito crítico da Dafra com relação aos modelos. Por exemplo, quando vocês trouxeram a Cruzin 300 sem controle de tração e sem chave de presença, eu falei, esse era o momento dos caras mudarem o mercado. Porque vocês iam se sobressair, eu acho, a X-Max, que ela viria com essa parte de tecnologia que ela não veio. Quando eu cheguei aqui hoje, aqui eu vi essa scooter, essa aqui, que é a Max-Sink, que é o mesmo motor de 34 cavalos atual, não é? Só que com toda essa parte de tecnologia também, controle de tração, ABS nas duas rodas, painel, ela tem um lugar ali embaixo do banco grande também, bem legal. É uma outra que eu traria e que com 34 cavalos hoje, com uma 350 aí das ondas com 39, mesmo que aquela tenha um pouco mais de potência, mas eu acho que isso aqui daria um pouco de trabalho. Então, eu já vou te falar em primeira mão, essa scooter não vem, vai vir a nova geração dela. Vai, maravilha. Ele falou aqui que vai vir a nova geração. 3400GT. Legal, eu já vi essa scooter na internet e ela é linda. Então, aí eu acho que a gente entra numa nova era da Daphra, sai um pouco ali da Citycon. Eu vi que a HD300 nem veio pra cá, ela sai de linha ou não? Ela tá sendo substituída pela Joyride. Eu achei muito interessante. A Joyride, ela tem controle de tração, ela tem Java de presença e a Cruisin 300 não tem. Vem pra Cruisin 300 em algum momento ou não? Mas eu acho que isso vai mudar, né, Ricardo? Assim, nossa linha toda, ela vai ter que ser re-homologada aí pra Promote 5 e nós, assim, nós não vamos nos limitar apenas a atender às exigências ambientais. Nós vamos evoluir nosso line-up. Legal. Eu não posso entrar em mais detalhes, mas vai ter bastante novidade. Legal, bacana. E é isso, eu acho que a Daphra tem que mesmo sair desse passado de Max 5 400 antiga, Citycon e HD, que é um pouquinho mais nova, e começar a vir pra isso. Porque, olha, essas novas são tão lindas, cara. Valeu, Duzinho. Valeu. Vamos, Edu, do Mototrend. Duzinho, valeu. Pessoal, quase esquecendo. Potência 14,68 cavalos a 7500 RPM e 1,48 quilograma força metro a 6000 RPM. E o nome dela? ADX 150. ADX 150 da Daphra. Só um detalhe que é importante, que passa, pode passar despercebido. Tamanho do tanque de combustível, 15,2 litros. Muito obrigado pela... Autonomia excelente. Pela lembrança, porque realmente me mostraram isso e eu tinha esquecido. A Joyride, ela entra em que... Qual dessas do catálogo? Então, a Joyride, ela entra aí, somando ao nosso line-up de scooter de 300 cilindradas, que começou há 14 anos atrás aí com Citycon. Sucesso de vendas. Sucesso absoluto até hoje. Então, ela chega pra substituir o Citycon HD300, um produto que é moderno, porém, a gente tem uma novidade ainda mais moderna, né? Então, assim, ela compartilha aí o já consagrado motor do Citycon, do Citycon HD300. E vem com uma iluminação bastante moderna em LED, ela vem também com controle de tração, com uma chave, né? Que lés, né? Sensor de presença. Temos a ABS nos dois canais, temos um painel LCD colorido, né? Temos um espaço embaixo do banco maior do que o da Citycon. Então, scooter muito bom, né? Scooter realmente bem moderno, bem tecnológico. Olha só, interessante. Piso, o piso dela é diferente, né? De algumas outras. Ela acaba tendo aquele piso reto e bastante espaçoso. Até mesmo pra quem quiser colocar alguma coisa aí pra poder transportar, né? Eu acho interessante. E outra coisa que eu acho legal. Isso aqui vai dar um apoio legal também pra quem quiser esticar as pernas. Algumas scooters acabam mantendo aí um conforto maior, mas aqui eu já tô percebendo que aqui é interessante também. Agora, me vem uma pergunta. Vocês não vão descontinuar a linha Citycon. Vocês vão manter também no catálogo. Vamos manter no catálogo a Citycon CBS. Toda a nossa linha, ela tá evoluindo aí, né? Pra Promote 5. E até o final do ano, final de 2024, essa transição vai acontecer. Não posso entrar em mais detalhes aí, por enquanto, mas toda a linha vai ser modernizada. É, eu tenho algumas informações. Eu realmente também não posso falar, mas, pessoal, coisa boa, tá? Coisa boa que vem aí. E, por falar em coisa boa, eu acho que tem a ver com essa última moto, né? Que é a Chrysia 300. Eu sou apaixonado por ela. Eu, sinceramente, é a scooter, é a mais linda do mercado. Cara, é linda. É linda. Sim, sim. Na minha opinião, só falta um controle de tração. Lançamos a moto em 2023. 2023. Sucesso absoluto. Linda. É um produto que... Temos planos aí pra evolução, pra renovação. Planos de médio, longo prazo. Novas gerações traremos. E é isso aí. A Dafra é muito forte nessa categoria, né? De scooter de média cilindrada. E vamos trabalhar pra continuar sendo muito fortes e, se possível, cada vez mais fortes. Bom, pra gente fechar esse papo, Ricardo, primeiro que eu quero agradecer a sua presença aqui no meu canal. Ter concedido esse bate-papo. Mas eu preciso só fazer mais um contraponto pra algumas pessoas que falam de peças. E a gente teve uma conversa lá dentro e eu queria muito desmistificar essa questão das peças. É uma coisa muito importante. Eu acho que esse é um momento, visto que é a Dafra que está falando. E uma coisa que eu quero desmistificar muito. Tem peça? É isso. É uma pergunta óbvia, mas eu preciso... Ricardo, tem peça? Temos peças, né? Temos peças. Assim, a nossa distribuição de peças, ela se concentra na nossa rede de concessionárias. Então, os nossos concessionários, as nossas assistências técnicas que fazem manutenção nas nossas motos, tem disponibilidade imediata. E quando não tem, muitas vezes é um produto que não tem um giro tão rápido... Peças mais complexas. Mais complexas. A gente tem um atendimento via o nosso depósito, né? O nosso centro de distribuição de peças, que fica em Itajaí, em Santa Catarina. Então, quando o concessionário não tem ali pra um atendimento imediato, a gente tem um atendimento emergencial, rápido, pra todo o Brasil. Então, de fato, a gente ouve um pouco disso, né? Dessa questão de peças. Mas, assim, a nossa rede trabalha muito forte nisso e vocês podem ficar tranquilos, né? Peças vão encontrar na nossa rede de concessionárias. Não tem outro caminho, né? Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu vou só mostrar e você vai falar rapidamente. NHX 190. Ela vem pra suprir a necessidade do pessoal de uma moto street com a mesma qualidade da NH190. Mas, e aí? Será que vem o NHX 300 também? Esse projeto não existe, né? Não tem a modelo street 300. Eu vou mostrando ali. Vem falar aqui, vai, vai. Mas tem a NHX 190. NHX 190 seria a irmã street da NH190, né? Que é um sucesso, é um produto consagrado já nosso. Que tem o mesmo, né? Ela vem aí com o mesmo pacote tecnológico e acrescenta aí o freio ABS de dois canais também, que é um diferencial, né? A maioria dos principais concorrentes aí trabalham com o freio ABS na roda dianteira. E os produtos, sim, o ABS é padrão nas duas rodas. E com a confiabilidade do motor, né? Exatamente. É um motor já conhecido na NH190. É um produto que a gente tem bastante convicção que vai ser um sucesso. Uma curiosidade. Isso aqui é um projeto pedido por vocês? Vocês que pedindo, cara, a gente precisa de uma moto nesse perfil. Foi isso? Não, é assim. É claro que o nosso parceiro, assim, nos consulta sempre em relação a novos modelos. Porque eu achei ótimo, tá? Sim. Achei ótimo. Porque o público precisa disso. Sim. O desenvolvimento dos produtos é feito pelo nosso parceiro. Pela SIM, né? Que é uma empresa de Taiwan consagrada já. Uma multinacional consagrada. E, assim, a Dafra vem se tornando uma empresa cada vez, né? O mercado Brasil vem se tornando cada vez mais relevante para a SIM. E nós somos muito consultados. No desenvolvimento de projetos a longo prazo, nós opinamos, né? Nós, de certa forma, contribuímos para que a SIM possa ter um produto mais adequado para o mercado brasileiro, né? Que contemple, que atenda ao exigente mercado brasileiro também. Então, esse não é um projeto da Afra, né? É um projeto da SIM, que está totalmente alinhado com a necessidade do público brasileiro e que nós estamos trazendo. E vai ser o primeiro dos nossos lançamentos aí do que nós estamos vendo aqui de novidades no festival. Bom, obrigado pelo seu tempo, Ricardo. Imagina. Gente... Agradeço a oportunidade. Finalmente. Vocês estão vendo aqui eu falando com a Dafra. É a Dafra falando com a gente. Eu conversei com o pessoal lá. Gostei do que eu vi. Achei legal. Vocês foram muito francos comigo. E é isso. Volta pra frente. Com certeza. Com certeza. Não tem outro caminho. A Dafra vai continuar essa trajetória crescente, né? E procurando trazer cada vez mais produtos de excelência, porque realmente nós temos um parceiro que é um parceiro de excelência, que é a SIM. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Fum, 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 Ja, EU GOMM, Fum, 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 FUMMENTOR! Fum, Fum, FUMMENTOR! FUMMENTOR! Organiza sortepulveda! Fum, FUMMENTOR! Organiza sortepulveda! Fufu e tôl, fufu e tôl É que é fufu e tôl Fufu e tôl Fufu e tôl Fufu e tôl Fufu 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 e tôl